Célia, como você está preparada para hoje? O que você tem a dizer para as suas seguidoras? Célia, a gente está ao vivo pelo Jostin TV, tem nesse momento 12 pessoas ouvindo a gente. Então, o que você tem a dizer a essas 12 pessoas que estão pelo Jostin TV ao vivo agora? Alguém troca minha lata. Eu quero a minha coca. Bem, estamos aqui com a Lucélia preparando para mais uma gravação do quinto tutorial de maquiagem. Daqui a pouco você confere essa nova edição. Um abraço!